O Senac Erestim está promovendo o evento Senactet, gestão e tecnologia em pauta. O evento busca criar um espaço de debate e reflexão, abordando assuntos como as novas tecnologias, segurança da informação e o seu impacto no cotidiano. E para falar sobre esse evento, o nosso convidado de hoje é o Leandro Bianchi, diretor do Senac Erestim. Boa noite, Leandro, seja bem-vindo. Boa noite, Elisiane. É uma satisfação estar aqui e trazer essas informações do Senactec e a todos que nos acompanham pela TV Câmara. O Senactec, Elisiane, é um evento que aconteceu em outros tempos em Erestim, provido pelo Senac, e nós estamos resgatando ele. E a proposta é que todo ano tragamos à pauta assuntos de relevância para a comunidade regional. Para o ano de 2018, para essa edição, nós colocamos como motivo desse evento, gestão e tecnologia em pauta. Ele vai tratar de três assuntos muito importantes e atuais. O primeiro deles, que acontece no dia 9, é sobre gerenciamento de projetos. Então, nós traremos de Caxias do Sul, um profissional, o Adilson Pise, que tem certificação PMI, um profissional que é atuante naquela região, que é uma região que, de alguma forma, tem uma similaridade com a região de Erechim e do Alto Uruguai, que é a questão industrial. Então, ele vai abordar esse tema do gerenciamento de projetos, que é um tema relevante. Tudo é projeto nas empresas. Então, ele está encaixado no âmbito da gestão e trata os passos do PMI lá, que é escopo, tempo, custos, pessoas, qualidade, entre outras. No dia 10, o nosso palestrante é o delegado, chefe de polícia do Estado, o delegado Emerson Wendt, que vem tratar sobre o tema da segurança da informação. E a palestra dele, ela tem um efeito bem interessante, que é, na verdade, o tema da palestra é os efeitos da insegurança da informação. Às vezes, a nossa conduta perante as redes sociais e outros sistemas informáticos, ele é um tema que é uma conduta que, às vezes, nos coloca numa condição de insegurança. No dia 11, nós traremos a palestrante Nadine Piloto Fabiani, que vai falar sobre liderança, coaching e como ser um líder coach, o líder do futuro. Nós estamos aí com uma necessidade, eu acredito que nas empresas e em todos os segmentos, na verdade, a formação de lideranças. E a Nadine vem falar sobre esse tema mais especificamente. Então, o evento acontece nessa edição de 2018, como falei, de 9 a 11 de julho, e acontece no Clube Atlântico, no Salão Principal, das 19h30 até em torno de 21h30. Então, são palestras abertas ao público. O ingresso é 1 kg de alimento não perecível. Então, eu acho que é uma bela oportunidade para a região, aberto a todos os munícipes, não só a Derixim, como a comunidade regional, que são temas que envolvem a todos, são temas atuais e bem palpitantes. E tem um público-alvo? O tema do gerenciamento de projetos, ele é um tema bastante abrangente. Então, um administrador, na sua empresa, ele está sempre envolvido com a questão da qualidade, a questão de pessoas, a questão de tempo, escopo, custos. E são temas que o gerenciamento de projetos entra como uma luva. Então, é direcionado para administradores. Profissionais da área de tecnologia da informação, desenvolvedores de software, as empresas de software, a Derixim, por exemplo, que nós sabemos que tem grandes e importantes empresas de software aqui na região. Tudo é projeto também. Se pega um projeto para desenvolver o software para uma empresa X. Aquilo envolve pessoas, tempo, custos, riscos. E o gerenciamento de projetos é destinado a esses profissionais. Como eu disse, nas mais variados segmentos da área da gestão, tecnologia, indústria, tecnologia da informação, entre outros. Já a parte de segurança da informação, nós temos aí profissionais da área da informática que podem ser eles técnicos, que vão defender um dos ativos importantes da empresa, que é a informação, para estabelecer normas de segurança, monitorar e conhecer técnicas de ataque, para que as empresas possam se defender desses ataques. Vai destacar também a questão de como aplicar investigações. Hoje, você sabe que, Lisiane, que qualquer crime, a investigação passa inicialmente por rastrear os passos dessa pessoa e os passos dela são muitas vezes, na maioria das vezes hoje em dia, relacionados a sistemas computacionais. Então, também ele tem essa abordagem. No último dia, a parte de liderança, profissionais da área da psicologia, da área da gestão também, muito por conta, porque as empresas não são nada se não são as pessoas que fazem ela. E para isso precisa um líder, para direcionar bem esse viés das empresas. E o público em geral, então, acadêmicos, pessoas que estão na faculdade nesse momento, cursando qualquer um desses cursos vinculados a essa área, ou que tem um interesse sobre esses temas, são convidados. Como já foi falado, ele só tem um custo simbólico ali de um quilo de alimento não perecível e aberto a toda a comunidade em geral. E por que foram escolhidos esses temas? Bom, os temas, como eu falei antes, eles são temas que estão em voga, são temas atuais. O gerenciamento de projetos envolve a gestão, envolve... Hoje em dia não se concebe mais empresas que não têm uma ótima gestão, uma excelente gestão. Nesses tempos de recursos mais escassos, digamos, em crise, a gestão ganha um peso cada vez mais importante. Então, a escolha desse tema também foi pensada nisso. A parte de segurança da informação, nós temos aí diversos estudos que mostram que nós passamos mais, boa parte do nosso tempo, do nosso dia, em cima de ou celular, de um sistema computacional, ou de uma... em qualquer ambiente aí digital. Então, a segurança da informação, ela faz parte desse cotidiano. Nós percebemos aí diversos golpes ainda circulando pelas redes sociais, ou por e-mail, etc. Então, o nosso comportamento, ele tem que ser um comportamento adequado. Isso não só para o cidadão, mas também como para a empresa, e como eu falei, para defender o seu ativo, um ativo importante da empresa, que é a informação. Até os smartphones, né? Eles têm muito... têm todos os dados da gente, né? Até o próprio Facebook, ele conta quantas curtidas você deu, quantos amês, quantos compartilhamentos. Então, é uma coisa muito importante essa parte da insegurança, né? É, é como eu disse, a palestra do delegado Emerson, ela fala do... o tema, ele é bem... o próprio título já dá um indício, né? Os efeitos da insegurança da informação, né? Então, nós deixamos rastros por onde passamos, né? Os nossos rastros digitais são, muitas vezes, combustível para pessoas mal intencionadas que podem usar isso contra a pessoa. Como é que as pessoas podem se inscrever, então, para fazer o... para participar? Bom, as inscrições se dão pelo site, e é bem importante que as pessoas intensifiquem essa... adiantem essa inscrição, porque as vagas são escassas, estão em 350 lugares, e nós estamos já com um número bem avançado de inscrições, e elas podem ser feitas pelo site. Então, www.senacrs.com.br barra Erechim. Então, eu vou repetir, www.senacrs.com.br barra Erechim. Ele, então, já faz a inscrição ali para... ou para os três dias, ou para algum tema específico que queira... que chame mais a sua atenção, né? Então, já estão ocorrendo, e fica a dica, né, para o quanto antes a pessoa garantir a sua vaga melhor. Tu tinha dito para nós antes, fora do ar, que esses assuntos estão relacionados à pós-graduação, que o Senac vai estar oferecendo, né? É, isso, Lisiane. Nós temos... o Senac, ele vem ao longo dos últimos anos de forma, não digo silenciosa, mas trabalhando para solidificar a sua atuação em Erechim. Então, nós ampliamos a nossa estrutura aqui na Praça da Bandeira, estamos colocando novas opções de cursos, novas opções de eventos, como o Senac Tech, e a pós-graduação, ela vem num sentido de que o Senac Erechim foi escolhido entre algumas unidades chaves do Estado, como elas, por exemplo, Rio Grande, Santa Maria, Caxias do Sul e Erechim, como unidades vinculadas da Faculdade Senac Porto Alegre. Nós temos em Porto Alegre uma faculdade que promove cursos de graduação e pós-graduação, atua no ensino superior, e o Senac Erechim, pela sua localização estratégica no Estado e pela importância de Erechim no contexto regional, foi escolhida como uma unidade vinculada, ou seja, nós teremos aqui em Erechim cursos de pós-graduação presenciais com profissionais vindos de Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, para dar esses cursos aqui em Erechim. Então, um deles é o gerenciamento de projetos, com práticas do PMI, que é o organismo certificador do gerenciamento de projetos mundial. Então, esse curso prepara também para quem, depois que fizer essa especialização, procurar querer fazer uma certificação do PMI. Então, são profissionais que vêm de fora, com experiências de outras regiões, de grandes centros, como é o caso de Porto Alegre, Caxias, Santa Maria, Rio Grande, e vêm aqui em Erechim presencialmente dar esses cursos. O professor Adilson Pizzi, que é o palestrante do primeiro dia, é um dos docentes desse curso. O delegado Emerson, salvo ainda uma confirmação, dependendo da agenda dele, também será docente do curso, então também são profissionais técnicos que vêm de fora do Estado. O delegado Emerson, eu faço destaque, ele é o chefe de polícia do Estado, ele foi o primeiro delegado de crimes informáticos do Rio Grande do Sul, então ele estabeleceu a delegacia de crimes informáticos, ele atua na parte de inteligência da Polícia Civil Gaúcha, é um nome de destaque, ele tem cinco livros escritos, é um dos grandes nomes. Passou, teve uma atuação junto ao DENARC, com grandes investigações, usando a parte de inteligência, e a parte também de informática, a parte de informação, para desmantelar algumas quadrilhas bem importantes do Rio Grande do Sul, trabalhando na parte de segurança. Hoje ele é o chefe de polícia do Estado, e então vem palestrar para destacar para esse tema, e também, conforme eu falei, salvo confirmação de data, será também docente desse curso. E, por último, ali, a professora Nadine, por último que eu digo no último dia, a professora Nadine vai falar sobre liderança coaching, o líder do futuro, e nós temos essa pós-graduação que é liderança coaching em gestão de pessoas, que é um tema fundamental hoje nas empresas, na parte de gestão, que são as pessoas. As empresas não são nada se não são as pessoas que ela constrói. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Preste atenção, o pedestre também é responsável pela faixa de segurança. Atravesse rapidamente e com cuidado. Você perdeu sua carteira, documentos, chaves? Vem até a Câmara de Vereadores. Alguém pode ter encontrado e deixado no Balcão da Cidadania. No setor de achados e perdidos, estão estes e outros objetos pessoais. Um deles pode ser o seu. Câmara de Vereadores, a serviço da comunidade. Respeite a faixa de segurança. Olhe com cuidado. O pedestre está na faixa? Dê preferência. Estamos de volta e no Câmara, entrevista de hoje, nós estamos falando sobre o evento Senac Tete. E quem está ao meu lado para falar sobre o assunto é o Leandro Bianchi, ele que é diretor do Senac Erestim. Leandro, além desse evento, quais são os outros serviços que o Senac de Erestim oferece? Bom, Liziane, nós temos uma grata satisfação, assim, de hoje, atualmente, contemplarmos praticamente todas as áreas de ensino. Então, nós atuamos desde a aprendizagem comercial, com o programa Jovem Aprendiz, apoiando as empresas do segmento do comércio de bens, serviços e turismo, para que se adequem a esse programa, que é o programa do Jovem Aprendiz, passando por cursos de formação inicial e continuada, que são cursos de curta duração ou média duração de 40 horas, 60 horas, 80 horas, nas diferentes áreas de atuação para aquele profissional que quer iniciar em alguma atividade ou se aprimorar naquele segmento. Aí, passando pelos cursos técnicos, sejam eles presenciais na parte de informática e gestão, sejam eles na modalidade EAD. Temos agora, a partir de 2018, estamos atuando com a graduação na modalidade EAD, vinculada ao Senac São Paulo, que foi um dos primeiros ofertantes de graduação EAD no Brasil. Então, somos uma unidade vinculada ao Senac São Paulo também, no curso de graduação. Em curto espaço e tempo, é muito provável que teremos a graduação presencial também, como unidade vinculada a Porto Alegre, assim como era após a graduação. Ou seja, nós temos soluções para todas as áreas educacionais. Então, o Senac Erechim, numa localização privilegiada aqui na Praça da Bandeira, número 26, assim, no coração da cidade, com uma estrutura renovada, novinha em folha, como se dizia, porque nós estamos aí, passamos há pouco por uma readequação. Então, pronta para atender a população em indignência regional, na qualificação profissional, qualificação essa que, segmento da educação, que ganha cada vez mais um destaque, Elisiane. Nós temos aí, verifica indicadores aí de desemprego e não há outra saída para quem está numa situação, por exemplo, de desemprego hoje, que não passe pela requalificação profissional. Então, você parar, repensar a sua carreira para ver qual é que é o seu talento e direcionar o estudo e a qualificação para aquela área. Então, ele passa muito fortemente por aí, a parte de qualificação. Nós temos outros projetos aí, o Senac Erichim, ele atende Erichim e mais 40 municípios da região. Então, nós temos diversos projetos em parceria com o Poder Público Municipal, com as empresas, com os sindicatos, nesses 41 municípios, se colocando Erichim junto. Um outro projeto importante e significativo que acontece no Senac Erichim e não acontece em outros Senacs do Estado, que é um projeto em parceria com o Poder Público Municipal de Erichim, que começou ali no início de 2016, que é o programa de idiomas nas escolas de educação básica e fundamental. Ou seja, aquele aluno que muitas vezes não teria condições de ter um curso de inglês, por exemplo, não teria condições financeiras de ter um curso com essa qualidade, o Poder Público Municipal e o Senac levam nas escolas esse curso para as pessoas. O que nós estamos promovendo aqui, nós que eu digo Senac, Poder Público Municipal, Secretaria da Educação, promovendo uma cultura de acesso a uma segunda língua. Então, muito provavelmente, essas pessoas não teriam essa condição. E com esse projeto, eles têm esse acesso e muito futuramente nós teremos aí pessoas, essas crianças que serão o futuro não só de Erichim e região, mas do mercado de trabalho. Então, já com uma boa base de acesso a uma segunda língua e quem sabe aí futuros profissionais aí de relações exteriores, importação e exportação, ou mesmo só estão somente utilizando isso para ter acesso a uma informação de qualidade que venha também de fora, em outra língua. Então, é uma honra que eu acho que o Erichim tem uma escola do Senac à altura da cidade de Erichim, que é um povo pujante, empreendedor, dinâmico, e eu acho que a nossa escola contempla a nossa comunidade. hoje tem quantos alunos na escola fazendo cursos, fazendo pós, fazendo todos os serviços que o Senac oferece? Tem mais ou menos uma ideia de quantas pessoas estão no Senac? Nós temos aí em torno de 3.500, 3.800 alunos por mês, contando praticamente todas as áreas de atuação, desde esses projetos que eu falo com a Secretaria de Educação de Erichim, passando por Jovem Aprendiz, então em torno de 3.800 alunos por mês, mas ainda temos capacidade para mais. Então, como eu falei, aqui nós estamos com uma estrutura muito boa, muito bem localizada, com salas ainda disponíveis para outras ações. Então, temos capacidade para mais, porque o Erichim pode mais e nós estamos cada vez mais atentos a essa necessidade. Leandro, então reforça para a gente o convite para participar do SenacTet. Bom, Liziano, então, quem nos acompanha na TV Câmara, o SenacTec acontece então de 9 a 11 de julho no Clube Atlântico, na sua sede principal aqui na Rua Valentim Zambonato, a partir das 19h30. A inscrição pode ser feita através do site, então, www.senacrs.com.br barra-erichim. É importante que se adiantem, porque as vagas são limitadas, nós temos uma grande procura. A inscrição se dará pela entrega de um quilo de alinhamento não perecível no momento do evento, lá no dia do evento, então, às 19h30, lá no dia do dia 9, na primeira noite do evento do SenacTec. Então, fica o convite a todos, são três temas bastante palpitantes, eu creio que bastante interessantes e relevantes para a comunidade regional. Leandro, você tinha dito que é a segunda edição do SenacTec, e você falou que pretende se estender o evento para outros anos, que seja um evento anual. Elisiane, a nossa proposta é resgatar esse evento e a cada ano trazer novos temas que estejam em voga, que estejam atuais e que sejam de interesse comum de todos nós. Então, o SenacTec, gestão e tecnologia em pauta, edição 2018, e que seja um evento que fique no calendário do município. Muito obrigado, Leandro, pela participação, a gente agradece. Muito obrigado. O Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, se você quiser rever essa entrevista, você pode entrar no YouTube e acessar também as redes sociais. Boa noite e até mais. Música 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 Música